Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu, MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da Vila, só David Vila na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido, não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila Esse é o desfeixe, então me chame, diz Favis, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap Eu não sou o Zan, S na veia, sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, você veio de circo, veio de rodeio E eu mudei, então pode pá MC que fala muito e quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano, por isso você é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes e dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Mostra a sua melhor do estado, tomou uma surra pela sua corona E no chão você ficou frustrado Deixa eu voltar Deixa eu voltar Quer ataque essa porra na sua Não deixa que eu vou terminar Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra bilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa dinheiro nunca Defina o rei O que é isso aqui? Você é ilerro Você tá cantando Marra nessa porra Meu fone é coroa Fulgur Sem tanta marca É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E coroa de ouro A minha é de espinho O que é isso aqui? Entendendo O seu boné da atida vermelho Jamais será o boné do Flamengo Eu te falo Por isso aqui você não tem filho Quando é assim o César Meu professor Sou o capeta O secretário O cinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se a gana faz É ótimo no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu me termino a peste Fala pra caralho E esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Porra Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Dominar o beat Dá pra gente rimar Uma parada que você para Para pesar Se preocupar Como você ia falar Só que você não se preocupou Com o que eu ia falar Vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais Do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena Se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se é a última bala Tarutão Eu boto todas E quem atira a cruza Já que isso Isso é de netop Eu me matei disso Trampar E eles estão se procurando Tipo o supertap E tô procurando Até buraco Pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles Têm só fazer como eu faço Mas não conseguem calcular Nenhum dos meus passos Então Acho melhor você voltar Se arrumando Tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta Prometo é que tudo isso E eu quero te abala Como Tipo o seu último Abala no tampão E não quebra vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico Tô puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o Paco Eu duvido Álcool e drogas Não quiser Cuidado do que você bebe Mas Mano eu não nego Negou Tipo você que a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber pepo Se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas Bem tudo que eu posso Me convém Mas tudo que convém É tudo nosso Essa área É da nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo Fatas era tudo nosso E os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem Eu me dobrei Uns tô perdendo Outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram Que eu me acho todo E eu nem quero procurar Isso A única parada que eu ia procurar Eu ia falar que me achava Era serviço Demorou Ah, 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 ah Sei que Sei que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você Por sorrir Mano Eu sou rainha Comando o asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucas E ensina a fazer RAP Mano Tô olhando a capacidade Vou ter que amassar o MC Na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se esse é cabão E se acha o punk tão Então abre sua boca E mostra para a rapaziada Faz igual o Lucasinho Que eu continuo no meu lugar Louque Não faço nada Você tá igual o Lucasinho Tá subestimando outro MC No final vai levar porrada Então Se ficar no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse beat Que é melhor falar Você falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem outra ocasião Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mano É o labirinto do fauno Eu vou pegar pelo afalto E puxa Cheio Ah Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas deixe no chão E senta se aproximando É cada um do seu quadrado Mano Vai no sapatinho Você E Mano Agora esse Que é o proceder Cê maldade Eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado Seu pôr parece o quadrado Que cê tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o caralho E cê batalha A tirinha reta Então Então Pelo Pelo Se você não for Cá na minha frente Tipica diferente Parece até uma pipa Minha mente Tá tipicando Ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão Então de repente Pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marro em cima de uma laje Na minha favela Eu logo tomo Porque se você fosse Cria bem E fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então é melhor Se não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 rins Quero ver cê me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Cê tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa E dizem Manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruda Que cê quer que eu contestar Sem maldade Cê nem vai passar Pode rimar Mas que honra Achei que era da mão primeiro Então já que cê passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flanço de uma quadrada Então tava na hora Se eu fosse pipeiro Na hora é dia eu vou buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os cria chegam pra buscar Pica fala que achou no chão Você falou que minha rima é chato Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Só raciocinando Se eu tô só chato Porque desafio Porque mano Sem maldade você é muito fraco E mano agora eu te pulpo Buraco Opaco Eu desafiei porque pô Falei que você era foda Eu te dei papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas aprendi que nem sempre eu tô certo Ei Então melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então Me serão justiça tem Vai abaixar a cabeça e vai correr Fraca Você arrumou briga Você arrumou briga Sempre calma Mano E você arrumou briga J e a look te matando Com a levada camomila Mas a verdade mano calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque você não manja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico o sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Tudo não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Bora até chamar de gol Não sou nem mais menino da vila Sabe que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso marco bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é de chorume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Quando você viver na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder 9 E da volta Projeto boca a boca Vem continuar 3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 É a ronda policial, e a ronda de acabar com esse MC moral Acaba o problema que não tá legal, acabou a roda cultural Ou não, então não tá normal Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Fió Rocket, jelly, handpicker, value guy, wow Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais, você engana Cê tá ligado que cê entra em cana e na de ando Fala nada, cê tá ligado, mano Olho no olho, sem subir a cabeça Você vai no dos outros, filho, olho Irmão, pode parar, cê perde a linha Fala da cabeça dos outros e vive na linha Falou na proposta, e você vai fazer Se eu falar que é legal, não é bosta Então para com essas paradas Até porque você é mais acima que é mancada Cê tá ligado, parceiro, é gangue Falou de balão, mas eu pego na arma Pique Rio de Janeiro Eu tô rimando, então sit true Sou um bitch blue Pra acabar contigo, enfim, assusta é bull Sai eu sou, suntzu Pra cortar pescoço, irmão Você não tem o cérebro, sua mente tá osso Vai pro calabouço, mano De lá você não sai ferida, quem não sara Sou dono dessa porra Eu matei a Samara, cara Novinha que dispara contigo Desculpa, mano, isso é batalha Não tem amigo, cê tá perdido Insolidão, podridão, depressão Pra acabar com você sem panela Quanto mais depressão Vai pro fogão Ou vai pra forca Vai pro fogão Até porque falar demais Cê só tem boca Nessa parada Roubei do Emicida Quer me ganhar tão fácil Quanto roubar de outra Quebrada doce Então, antes fosse Me ganhar essa tarde Por isso que eu só jogo aqui no Very Hard Dudu volta Jogia teu boca a boca Vem, vem, vem 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 Acaba com esse MC Falou de cala a boca, é melhor te ensinar Dudu, cala sua boca, eu não estivo pra buscar Então, e agora, sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então, você quer no pé ou na mão? Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio, tamo junto, é nóis Falou